Oi gente, boa noite. A gente começa agora mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte desta terça-feira. D'Alessandro sofre lesão e não enfrenta o Corinthians amanhã. Grêmio vai ao Paraguai pela nona vez na história da Libertadores. Conheça o tiro ao prato, um esporte olímpico. E uma entrevista com o presidente da sociedade hípica porto-alegrense. Corinthians voltam a campo amanhã às 9h45 da noite pela Copa do Brasil. E às vésperas deste jogão decisivo em São Paulo, a Bruxa anda solta pelos lados do Beira-Rio. Com dores no tornozelo esquerdo, o meia da Alessandro é o mais novo desfalque colorado para o jogo de volta contra os paulistas. E fica em Porto Alegre junto com Carlinhos e Edenilson. O lateral esquerdo cumpre suspensão automática. E o volante chegou a fazer um teste nos treinamentos, mas foi reprovado. E ficou fora da lista de relacionados. Reprovadas também foram as contas da gestão Vitório Pífero pelo Conselho Fiscal do Clube por falhas graves nos controles internos. O ex-presidente está internado na UTI da Santa Casa por arritmia cardíaca. E na quinta-feira tem Libertadores da América. E você lembra quando foi a última vez que o Grêmio jogou contra um time paraguaio na competição? E sabe quantas vezes o Tricolor fez frente a representantes do país vizinho no torneio? Pois a gente te traz um pequeno resumo desses dados e uma curiosidade para mexer com supersticiosos na véspera do jogo contra o Guarani. O Grêmio já jogou 16 vezes contra paraguaios na história da Libertadores. A primeira vez foi em 1990, quando o grupo do Tricolor tinha Serro Portenho e Olímpia. Na ocasião, duas derrotas fora de casa e dois empates em casa. A primeira vitória do clube contra um time do Paraguai veio na campanha de 1995. 3 a 0 contra a Olímpia no Defensores do Chaco. Em 1997, o Tricolor enfrentou o adversário de quinta-feira, o Guarani. Perdeu de 2 a 1 fora e venceu de 2 a 1 no Olímpico, num jogo dramático e definido somente nos pênaltes. Em solo paraguaio, o Grêmio venceu em três oportunidades e perdeu em cinco. O adversário que mais cruzou o caminho dos gaúchos foi o Olímpia. Quatro das oito vezes. Para os supersticiosos, uma curiosidade. Nas três vezes em que venceu em solo paraguaio, o Grêmio chegou na final do torneio sul-americano em duas. Em 1995, quando venceu o Olímpia nas oitavas de final. E em 2007, quando venceu o Serro Portenho, no Defensores do Chaco e no Olímpico por 1 a 0. O confronto na antiga morada Tricolor, inclusive, foi o último contra um representante paraguaio, há exatamente 10 anos. O assunto agora é natação. Cedra Cielo, Gustavo Borges e Tiago Pereira, alguns dos principais nomes da história do nado brasileiro, divulgaram uma carta aberta sugerindo medidas para que a Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos seja melhor administrada. No início do mês, a CBDA foi alvo da Operação Águas Claras da Polícia Federal, que investiga o desvio de recursos públicos. E no documento, os atletas propõem uma gestão mais justa, com prestação de contas e transparência nas contratações das empresas e pessoal. E agora a gente fala de tiro ao prato, porque é uma modalidade esportiva olímpica que exige muita concentração e treinamento. E você sabia que tem gaúcho brilhando nesse esporte? Robson Lago treina há seis anos e foi campeão brasileiro no ano passado. Conheça mais sobre ele nessa reportagem da nossa parceira, a UPF TV de Passo Fundo. Disciplina, concentração, agilidade. Ingredientes necessários para que o tiro seja certeiro. Você não pode matar o metal. Faz seis anos que o Robson pratica o tiro ao prato. Nesse tempo, ele já conquistou diversos títulos nacionais e internacionais. Entre medalhas e troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar, já soma 150. E olha que lá no início nem passava pela cabeça ser um atirador profissional. No começo, para mim, era um final de semana, para descansar um pouco do trabalho. E daí, em decorrente do tempo, eu acabei vendo que não era só aquele do final de semana. Eu acabei querendo fazer do esporte uma coisa mais profissional. O tiro ao prato é considerado um esporte olímpico desde as Olimpíadas de Atenas em 1896. Atualmente, é praticado em todos os países do mundo. Não é um esporte barato. Aqui no Brasil, são aproximadamente 1.200 praticantes. O Rio Grande do Sul chega a 300. Em Passo Fundo, são cerca de 90 atiradores. O prato utilizado neste clube em Passo Fundo é ecológico. A máquina de onde os pratos saem mais parece uma casa, que serve para esconder a posição do arremesso. O atirador chama o prato por meio de um sensor de voz. Em média, um atirador profissional erra apenas um ou dois tiros em 200 pratos lançados. Os treinos acontecem todas as quartas e finais de semana. Isso quando não tem campeonato. Definitivamente, o tiro ao prato chegou para ficar na vida do Robson. Eu levo isso aí como um esporte de alto rendimento. Cada etapa, o pessoal diz assim, Ah, mais sem tiro. Não, são mais sem prazeres. Para se tornar um atirador, é preciso um certificado de registro expedido pelo exército. Além de todo o cuidado e treinamento que essa modalidade esportiva exige por utilizar armas de fogo. Sem falar nos equipamentos de proteção, óculos, o colete usado para guardar sua munição e um tampão nos ouvidos. Robson também trabalha no setor alimentício e fez do tiro ao prato uma espécie de terapia, que o ajudou a melhorar seu desempenho profissional. O tiro ao prato me fez evoluir a questão de determinação, desempenho no trabalho e, consequentemente, tendo o trabalho bem resolvido, eu acabo tendo um desenvolvimento melhor no tiro ao prato aqui no clube e nas etapas. Bastante dedicação, bastante determinação, faz com que o meu trabalho tenha um rendimento melhor e venho trazer para o prato isso também, né? E que tal mesclar esporte com cidadania? Em Rio Grande isso vem acontecendo. Uma escola municipal promoveu uma rústica com crianças com autismo. E a gente confere essa ação bastante nobre a partir de uma matéria da TV Mar, parceira da TV em Rio Grande. Dentro da programação do mês do Autista, a Escola Municipal de Educação Especial Maria Lúcia Luzarte, em parceria com as Secretarias de Município da Educação, Mobilidade Urbana e da Saúde, promoveram a terceira rústica para os autistas. Participaram da atividade física, pais, alunos e professores. A ação busca cada vez mais a inclusão do autista em nossa comunidade. O patrono da rústica, paramaratonista Vladimir Santos, falou da importância do evento. Primeiro é a integração, né? É a convivência da criança com o esporte. Eu acho a iniciativa da escola muito, muito importante. Porque esse é o terceiro ano que eu estou aqui presente. E a gente sempre, todo ano, prestigia e vive essa alegria que eles sentem, sabe? Eu comecei a correr com sete anos de idade e depois não parei mais. Eu espero que todos aqui que estão aqui tenham essa convivência, que se não serão atletas, mas vejam a importância do que é estar junto. E assim, o fundamental não é o chegar na frente, mas é o participar. É chegar, concluir o trajeto e botar aquela medalha no peito. Dá uma emoção, dá uma satisfação pessoal. Com a alegria estampada no rosto e a disposição de praticar o esporte, os alunos percorreram cerca de 200 metros. Na chegada, os alunos foram recebidos com muitos aplausos. Todos subiram no pódio e receberam medalha de participação. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interpretação e o convívio social. Isso é uma dinâmica da escola. Isso aí vem para mostrar o quanto eles são possíveis. Esse é o tipo de dinâmica, de atividade, que você vê que eles ficam felizes. Isso é muito importante, provar isso para todas as situações que eles são capazes de estar inseridos e fazer o que é mais importante, que é um esporte, coisas saudáveis. Durante a programação do mês do Autista, vários eventos serão realizados. Ocorrerá a acolhida cidadã com cursos de física da Universidade Federal do Rio Grande. Será feita uma atividade de grafitagem com a participação do letrista e grafiteiro Guilherme Gerundo, em conjunto com os alunos da física e da Escola Municipal de Educação Especial Maria Lúcia Luzardi. Parabéns pela iniciativa dessa escola de Rio Grande. Agora a gente fala de um grande atleta e também um exemplo de superação, determinação e de pessoa de bem com a vida. Desse jeito, o Ricardinho dribla as dificuldades, marca muitos gols e conquista muitas vitórias dentro e fora das quadras. É o que você confere na reportagem que nós fizemos semana passada com o craque. Um pouco tímido, com uma fala tranquila, mas muito receptivo. É assim que o melhor jogador de futebol 5 do mundo recebeu a equipe da TVE. Ricardinho nos falou sobre a sua trajetória brilhante no esporte, que começou a partir de um drama pessoal ainda na infância, a perda da visão. Com seis anos eu tive descolamento de retina, dois anos de tratamento. Aos oito perdi a visão total, os médicos entregaram o caso que não havia mais o que fazer. Aí para mim foi uma desilusão grande, perder a visão e pensar que nunca mais ia jogar futebol. Mas com dez anos eu descobri a existência de futebol de cinco. Voltei a treinar, primeiro com o professor Dodô, primeiro professor que começou a me ensinar algumas coisas do futebol de cinco. E aí foi indo. Há 13 anos na Seleção Brasileira de Futebol para Deficientes Visuais, ele disse que aprendeu muito com o trabalho em equipe, principalmente os desafios de ser um paratleta no Brasil. 15 anos de idade eu cheguei no primeiro clube e aí, graças a Deus, a coisa andou bem rápido. Logo em seguida eu fui para a Seleção e tenho tido aí uma história bonita, né? Graças a Deus. Meses antes dos Jogos Paralímpicos do ano passado, Ricardinho sofreu uma fratura na fíbula. Apesar de grave, a lesão não impediu que ele levasse o ouro. Um ano após a cirurgia no tornozelo, ainda com um pouco de dor, ele se prepara para o novo ciclo de competições. Agora, mês que vem, eu vou estar indo para o Regional de Clubes com a HFUC, que é um clube que eu jogo pelo município de Canoas. Nós temos também o Campeonato Brasileiro. E com a Seleção Brasileira, esse ano nós temos a Copa América. A seleção já está convocada. Todo mês fica em treinamento durante dez dias, os atletas reunidos. Fora das quatro linhas, Ricardinho leva uma vida simples. Aprendeu na infância, na cidade gaúcha de Osório, onde nasceu, a apreciar o verde e os animais. Além do futebol, o atleta tem uma outra grande paixão, a música. E a música, eu tenho uma paixão, o sonho de ser atleta se realizou. Eu tinha um sonho paralelo, né, de ser músico, estudar e tal. Tenho estudado ainda alguma coisa, gosto bastante. Inclusive, eu tenho um projeto com os amigos meus, uma banda, bonitinho, pra ver se fizemos um negócio legal aí. E nada mais justo do que encerrar essa entrevista com uma palhinha de Ricardinho e sua guitarra, tocando um blues. Grande Ricardinho aí, um novo talento, né, também na música. E a gente fica devendo a entrevista com o presidente da Sociedade Hípica Porto Alegrense, Júlio Rabelo, que não chegou a tempo aqui no Morro Santa Tereza. Em outra oportunidade, a gente volta a falar com ele sobre o concurso de salto internacional, cidade de Porto Alegre, mais conhecido por The Best Jump 2017, que acontece de 4 a 5 de maio, ou melhor, nos dias 4 e 5 de maio, na Ípica. E a gente fica por aqui, amanhã te encontro às 7 da noite. E a gente fica por aqui, amanhã te encontro às 7 da noite. E aí